Olá, deuses e deuses! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Lux, o seu canal de autoconhecimento. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que todo o conteúdo que sai aqui no canal você seja imediatamente notificado. Só que assim a gente te ajuda nesse processo de autoconhecimento. Bom, já vamos iniciar logo a sua leitura e quero lembrar do Portal 11.11. E olha quantas informações eu ando recebendo de pessoas Ah, agora faz todo sentido. Nossa, eu estou entendendo então por conta da sincronidade sobre vários fatores. Aqui no canal nós fazemos uma leitura do tarot. É uma leitura terapêutica. Qual o seu caminho, qual o seu destino, o que você vai escolher para você, a sua forma de expressar a sua espiritualidade, seja dentro de alguma religião ou de alguma filosofia, é o seu rolê. A gente quer só ajudar aqui você a tomar as decisões corretas. Combinado? Bom, então vai lá no portal, vai ser a segunda influência dele no dia 29, em Lua Cheia. Vai lá no canal, não. Você já está aqui, né? Então, sim. Está entendendo? Aqui na descrição do vídeo vai ter o e-book completo para que você baixe. É gratuito. Baixa, dá uma lidinha, entenda o que são os números, a referência dele no tarot, o que a gente pode agregar. Para que você encontre aí o seu rolê. O meu rolê eu já descobri. Eu já sei qual caminho eu devo seguir. Mas eu quero que você também encontre o seu caminho, o seu destino. Para que assim você viva mais em harmonia, em abundância, em prosperidade, em equilíbrio. E esse é o importante. Então vamos iniciar essa leitura. Vamos, 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 que eu estou muito ansiosa. E depois das coisas que aconteceram aqui, muita coisa mudou aqui também. Então vamos lá. Então vamos iniciar essa leitura, meus deuses, no número 7. Vamos iniciar a leitura com uma reflexão do oráculo cigano. E depois vamos iniciar a leitura com o tarot da linha do tempo de vocês. Combinado? Vamos lá. Uma reflexão para os deuses do número 7. A estrela, que delícia. A estrela é a luz na escuridão, a esperança, a proteção para o caminho a percorrer. Tenha coragem, otimismo e perseverança em seus objetivos. Deles depende o sucesso, deles depende o resultado do sucesso. A felicidade está em suas mãos. Olha só essa reflexão. Já começamos já entendendo que as coisas não estão muito boas, como vocês gostariam. Só que, calma. Tem uma frase que fala que antes... Algumas entidades já falaram, já li em alguns lugares também, porque fica uma coisa bem marcante e faz muito sentido. É como se fosse uma filosofia. e fala que sempre, quando uma coisa boa, muito boa vai acontecer, coisas horrorosas acontecem antes. E eu vejo isso, eu tenho entendimento disso, como a energia do caos, por exemplo, que é a energia onde eu sou inserida, onde eu trabalho. Então, eu entendo, depois que eu entendi que o caos é necessário para que a ordem venha... Esse que está torto aqui, mas eu vou arrumar vocês aí. Olha a minha mão de pé. Espera aí. Você segura? Não fica com a brinche, não. E aí, melhorou, né? Então, e aí, às vezes, vocês tomaram uma decisão, pelo que eu já entendo aqui na reflexão, vocês já tomaram uma decisão e vocês estão nesse caminho, né? Só que várias coisas horrorosas começaram a acontecer, como amigos podem ficar pelo caminho, família ou desestabilidade financeira, que é o que mais pega a gente, né? Nós humanos, porque nós somos... Nós dependemos, né? E quando a gente está em uma limitação de pensamento, aonde você é inserido numa sociedade, por exemplo, aonde as coisas são mais difíceis, não tem uma facilidade, não tem uma estrutura familiar, quando é tudo muito complicado, sair disso, o que já é ruim fica pior, mas daí vem o bom, mas não pode desistir. É horroroso entender isso? É, mas extremamente necessário, porque quando você tem esse entendimento, as coisas começam a ficar mais leves, você consegue entender o processo. Então, calma, né? Eu sei, eu sinto já que vocês já viram essa luz, né? Tem algumas coisas que precisam acontecer e vocês já estão meio destinados a isso. então vai acontecer, né? Vai nesse processo aí, vai nesse meio do caos e vai sorrindo, vai dançando, bota uma boa playlist, entendeu? E vai curtir esse rolê. Vamos lá, vamos ver o que o Tarot vem trazendo na linha do passado-passado em cima dessa reflexão. Mudar é difícil. Mudar é muito difícil. Muito. Extremamente difícil. Mas digno. Muito digno. Aquele que está em contância de mudança, ele é um ser divino que entendeu, é um Deus, é uma Deusa que entendeu o rolê. e assim como a natureza, ela tem as suas metamorfoses, nós também temos. Nós estamos conectados a ela, nós viemos dela. Hello! Uma carta. Caíram muitas. Nossa, caíram muitas. Veio a morte, veio a sacerdotisa, veio o quatro de copas, o cinco de espadas, o seis de ouros. Nossa, cara, pesado. É. A mudança acontecer e para o novo ver, o velho tem que morrer. E você sabe como que é a dor do luto? É esse rolê aí, ó. Dói. Uma carta, por gentileza. Já fiquei filosofando horrores aqui com vocês. De entendimento que a gente consegue, né? Virou a página de copas no passado passado e veio complementando o nove de ouros e o louco. Alá, tá vendo como eu... Eu vi tudo antes de abrir o campo, tá vendo? Vocês se lançaram mesmo, né? Se lançaram. estão aí iniciando algumas coisas e despertado dons artísticos, dons, dons, essências, né? Então, descobriu que tem uma facilidade para trabalhar num tipo de trabalho. Descobriu a aptidão que tem e que isso vai te trazer uma prosperidade verdadeira. Você soltando a sua essência. Automaticamente, você vira o dono de si mesmo. Então, você para de trabalhar para os outros e começa a trabalhar para você. Então, aqui, é esse pensamento e é uma lançada. Vejo muito de vocês se lançando mesmo. e não está negativo aqui no passado-passado porque está todo deslumbrado. Então, o que vocês viram, o que vocês lançaram, vocês viram deslumbre. Vocês viram uma plana para a prosperidade, estabilidade financeira, conforto para ter altos, vários, altos conhecimentos. então, se permitir viajar em novos lugares, conhecer novos lugares, ter novas experiências. Vamos para o passado-presente? A Eremita ou Oremita, né? Estou no passado-presente de estar ali em momentos de estar mais só, né? Calculando várias rotas, se conectando com a espiritualidade, trabalhos de meditação, né? Iniciações, aqui também tem, né? É o Arcano 9 do Parô. É o início, é o fim, o 9 é o fim. Então, aqui, é vocês renascendo mesmo, se conectando com vocês, né? Sem influências externas, né? Você no seu sentir, no seu pulsar, isso é muito importante. Então, vocês que já têm essa numerologia, né? Tem um contato com a espiritualidade muito forte, se vocês estão entrando nesse caminho espiritual, né? Se vocês estão se adentrando ou se aperfeiçoando, né? Aqui, eu vejo vocês tendo a necessidade de ter experiências sós. 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 Só você com a sua espiritualidade. Né? Vamos no presente, presente? Cinco de ouros. Tá vendo? No momento presente, presente, tem algumas situações que estão que não ser um pouco desestabilizado, não equilibrado, né? se sentindo abandonado. Então, tem essas sensações aqui nesse presente, presente. Onde pode estar nesse momento, né? Escuro mesmo. Tá vendo? As cartas, as anteriores, são tão iluminadas, né? O cinco de ouros, ele é uma carta, né? Tem muita luz, mas procurando a luz, né? Indo atrás da luz, indo atrás do conforto, não estando aqui, não tá no quentinho, não tá confortável, né? Tá desconfortável, tá frio, tá extremamente desconfortável, né? Mas, lembrando da reflexão, né? Calma, a estrela é a luz na escuridão e você é essa estrela. Você não precisa que nada ao seu redor ilumine, você precisa se iluminar. Vamos pra parte que mais importa, vamos pro nosso presente e futuro, nosso futuro futuro. Não esquece de deixar o seu like, sua interação, seus comentários extremamente necessários pra gente saiba o que a gente tá fazendo aqui. Então interaja com a gente, conta seu rolê. Tá bom? Vamos lá, vamos ver esse presente e futuro. Pode não estar muito iluminado aí e um pouco... Um pouco não, né? Eu sinto bastante desconforto. Mas vamos pra lá, vamos pro presente e futuro, vamos ver as coisas aí que já tem possibilidade de acontecer. Carro. Hum, tem uma mudança. Tem uma mudança aí pra acontecer. Tem um movimento muito importante que tem que acontecer. Você tem que decidir. você nesse passado presente estando em eremita, né, estando pensando muito no que no que quer, como quer, pra onde vai, né, da onde veio, por que está. Tem uma decisão aqui pra fazer que vai ser... Tem um movimento que tem que fazer aqui que vai ser um divisor de águas, mas você tem que decidir se vai pra direita ou se vai pra esquerda. Né? Ou também, assim, tem o caminho do meio também. Se a gente entrar numa lógica, meio de cabala, entendeu? São três caminhos. Tem o da direita, tem o da esquerda e tem o meio ali que é o rolê mais leve, que é o rolê do nove da eremita ou do eremita. Entendeu? Vai dar uma estudada sobre cabala. Você vai... Você pode dar uma... Uou! Pode te abrir os olhos pra muitas coisas. muito maravilhoso. Quando eu passei pela cabala, eu entendi muita coisa que acontecia na minha vida e entendi que realmente eu andava no caminho do meio e por isso ali que eu tinha algumas facilidades e algumas coisas ali pra acontecer na minha vida. Porque eu sempre tive... Como eu sempre falei com espíritos, eu sabia, assim, uma coisa que ia... Ah, isso é certo, isso é errado. Ah, eu falava... Ah, isso é tão mentiroso. O que é certo que é errado, para. O que é certo pra você pode ser errado pra mim. Se a gente olhar dentro de política, justiça, a gente vê que, assim, o certo, às vezes, não é tão certo pra todas as pessoas, né? Pra todos os deuses. Então, hello! Vamos situar, né? Vamos acordar pra vida, pra realidade. Isso daqui é um jogo extremamente manipulado por todas as áreas. Olha aqui embaixo uma água, ó. Tá vendo? Essa sincronidade de que você já tem todas as ferramentas. Por quê? O dom tá dentro de você. Isso que você quer colocar pra fora já tá dentro de você. Você só precisa colocar pra fora. A Terra é abundante. Você também é, hein? Mas você precisa entender qual é o processo que a Terra passa pra que ela seja abundante. Tem toda uma lapidação de tudo aqui. São vários processos. Vamos lá. Vamos pro futuro futuro. Três de copas. Tá tudo... Tá vendo? Que qualquer caminho que você decidir você só precisa ir. Essa mudança, esse movimento ele precisa acontecer porque tem celebrações no seu futuro futuro. Tem celebrações. Ou seja, qualquer situação que você esteja passando hoje e que ela não está favorável pra você, só espera pra ver. E faça a mudança necessária. se movimente-se. Se movimente-se. Quebre padrões, né? Quebre padrões familiares, padrões de crenças, padrões de pensamentos, que é libertação mesmo de crenças limitantes. e é isso, meus deuses do número 7. Nos vemos na próxima leitura, nos vemos no próximo vídeo, não sei, um beijão. tchau. Tchau. E aí Obrigado.